Estamos na época do ano em que nos recolhemos para meditarmos. Isso é razoável, é natural que aconteça. Esse retorno sobre a experiência é muito importante para que a gente não entre no automático. Às vezes, tudo que nos falta é uma janela. Sabe? Só isso. Uma janela para contemplar com novos olhos esse acontecimento maravilhoso que é o Natal. Com isso, eu quero dizer que, sim, é possível mudar agora de onde você está, em qualquer altura ou situação da sua vida. É possível penetrar no sentido profundo do Natal e sair transformado. E a música, como eu sempre digo, e sempre vou continuar dizendo, é a melhor via, a mais imediata, a de efeito instantâneo para quebrar essa apatia, para abrir, eu diria, a nossa percepção para uma realidade superior. A música faz isso. Eu preparei um caminho, feito de músicas e reflexões, para que nós penetremos nesse sentido profundo do Natal, de modo que ele se torne realmente uma matriz de percepções para iluminar todo o nosso ano, todos os nossos dias. E, na verdade, cada coisa que nos acontece. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Expedições pelo Mundo da Música, o mais belo cântico de Natal. Estou aqui no link da descrição e faça a sua inscrição. Você é muito bem-vindo.